Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte e hoje, pessoal, a Renault acabou de revelar tudo sobre o novo Renault Cardian, que é o novíssimo SUV compacto aí da Renault, que vem para competir com Fiat Pulse e também Volkswagen Nivus. E nesse vídeo vamos conferir tudo o que vem de equipamentos, versões e também seus preços oficiais. Então, bora lá! Então, pessoal, a Renault revelou aí que o Renault Cardian vai ser vendido em três versões. Serão a versão Evolution de entrada, Tecno intermediária e Premier Edition versão top de linha. Também foi revelado que todas as versões vão vir equipadas exclusivamente com motor 1.0 turbo e câmbio automatizado DCT. Não terá opção de motor aspirado e também não terá motor com câmbio manual. Sempre motor 1.0 turbo. Agora, falando sobre os preços, a versão de entrada Evolution Turbo TCE com câmbio automático começa custando em R$ 112.790,00. Preço bem agressivo dessa versão de entrada. Já a versão intermediária vai ser a Tecno Turbo. Essa versão terá preço a partir de R$ 122.990,00. Um pouco aí acima do Pulse e Audacity. Já a versão top de linha Premier Edition, a mais completa da gama, terá preço sugerido de R$ 132.790,00. Mesmo preço aí de um Pulse Impetus e de um Volkswagen Nivus Comfortline. O que acharam dos preços? Preços bem agressivos, na minha opinião. A versão de entrada tem preço aí de Pulse Aspirado. A versão Premier Edition top de linha tem preço aí de Pulse na versão top 1.0 turbo e também de Nivus Comfortline. Comenta aí o que acharam dos preços. Eu achei os preços muito competitivos. Agora, bora falar aí sobre a motorização. Todas as versões terão o mesmo motor. É o novíssimo motor aí 1.0 TCE. Motor 1.0 turbo, 3 cilindros, 12 válvulas flex. Junto de injeção direta de combustível. Motor aí muito moderno. Além disso, esse motor vai trabalhar com uma transmissão automatizada de dupla embreagem banhada a óleo. Essa transmissão automatizada tem aí seis marchas. Conjunto aí mecânico muito moderno e potente. Falando sobre a potência, esse motor tem potência aí máxima de 125 cavalos e o torque máximo de 22.4 kg de torque. A potência é menor do que Nivus e também que Pulse, mas o torque é bem maior. São 2 kg de torque a mais em relação a seus concorrentes. Bem interessante aí a motorização do novo Cardian. Falando agora sobre a lista de equipamentos, a Renault revelou aí os equipamentos das versões de entrada. A versão de entrada Evolution, que tem preço a partir de R$ 112.790, terá aí itens como seis airbags de série, airbag frontal, lateral e também aí de cortina, assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade, piloto automático, sensor e câmera de ré, cluster digital de 7 polegadas, câmbio iShift com pedal shifts, multimídia, display link com 8 polegadas, junto de Android Auto e Apple CarPlay sem fio, vidros e retrovisores elétricos, além de ar-condicionado digital. No seu design, essa versão terá rodas com calotas, bitons de 16 polegadas e rodas de ferro, barras de teto, além também de faróis com assinatura luminosa 100% em LED. Nessa versão terá aí faróis em full LED. Muito bom os equipamentos dessa versão Evolution, muito completa essa versão de entrada. Agora pessoal, falando da versão intermediária Tecno, que tem preço a partir de R$ 122.990, ela terá aí mais itens de segurança, terá frenagem automática de emergência, além de alerta de colisão frontal. Além disso, no seu interior, terá acabamento mais sofisticado, com console alto com apoio de braço central, acabamento com revestimento premium, além de freio de estacionamento eletrônico, por meio de botão. Já no design externo, terá rodas em liga leve 17 polegadas diamantadas e barras de teto longitudinais funcionais com moldura prata. Essa versão é a intermediária do Cardian, bem completa ela por sinal. Agora vamos falar da versão top de linha, que é a Premier Edition. Em relação à versão Tecno, vai contar com mais equipamentos de segurança. Terá 13 itens do sistema ADAS. Nesses itens, contempla aí o ACC, que é o piloto automático adaptativo, alerta de distância de segurança frontal, alerta de ponto cego, câmera multiview, câmera frontal, lateral e traseira, sensor de estacionamento dianteiro, além de sensor crepuscular. Já no interior, destaque para a luz ambiente em LED, carregador de smartphone por indução, rodas de liga leve 17 polegadas diamantadas com acabamento escurecidos, teto bitom preto nagré, chave presencial do tipo cartão, junto de partida por botão e completa o visual faróis de neblina em LED. Todas as versões também pessoal terá sistema Start-Stop, que desliga o motor em paradas de semáforo para economizar combustível. virá de série em todas as versões. Então, esses, pessoal, são os equipamentos, versões e preços do novo Renault Cardian. Comenta aí o que vocês acharam sobre ele. E já vai se inscrevendo no canal e deixa o like no vídeo aí para ajudar o canal a crescer. Falando aí sobre suas medidas, Ele mede aí 4,11 metros de comprimento, 2,60 metros de entre-eixos, o maior do segmento. Também tem altura aí de 1,59 metros, junto de porta-malas de 358 litros. Ficou aí bem interessante o Renault Cardian. Tem o mesmo porte aí de um Pulse, mas com mais tecnologia, motor turbo, e também aí mais segurança com 6 airbags, ACC e vários assistentes à condução. No mais, pessoal, é isso. Esse foi o Renault Cardian 2024. Vem aí para bater de frente com Pulse e também com Nivus. Preços muito agressivos, partindo aí de R$ 112.790, além de ótima lista de equipamentos de segurança e conforto. Comenta aí o que vocês acharam. Vocês acham que vai fazer sucesso esse novo SUV aí da Renault? Comenta aí a sua opinião. Não mais, vou ficando por aqui. Se curtiu, deixa o like, inscreva-se, ative as notificações e até a próxima. Valeu!